O governo federal reconheceu situação de emergência em 30 municípios de Santa Catarina atingidos pelas fortes chuvas e a Defesa Civil alerta para volumes acima da média em grande parte do país. Pedro Moreira traz as informações ao vivo pra gente. Pedro, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia alertou que os acumulados de chuva podem ultrapassar os 50 milímetros em várias partes do estado aqui no centro-oeste, por exemplo, o alerta vale pra região central de Goiás e aqui pro Distrito Federal, onde a gente teve uma madrugada de muita chuva o tempo segue encoberto por aqui. Já na região norte, o alerta inclui grande parte do Amazonas o norte de Rondônia e o leste do Acre. No sudeste, a chuva vai ser mais intensa no sul de Minas Gerais e no leste de São Paulo. E Renata, agora na região sul que já vem sofrendo com os temporais, desde a semana passada, a região também está incluída nesse alerta do Inmete. Os acumulados podem ultrapassar também os 50 milímetros no oeste do Paraná e também no oeste de Santa Catarina, estado que vem sofrendo com os temporais. A gente lembra que de domingo pra segunda-feira voltou a chover forte em algumas regiões do estado o que provocou alagamentos, deslizamentos. Muita gente foi forçada a sair de casa e pelo menos quatro pessoas morreram em Santa Catarina por causa da situação por lá. Nesta segunda-feira, então, o governo federal reconheceu o estado de emergência em 30 municípios de Santa Catarina. Com isso, as prefeituras vão ter acesso facilitado a recursos federais. E também, nesta segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, se reuniu por videochamada com o governador do estado, Carlos Moisés. Renata. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. Só isso.